O Deus, o Deus, sabe de quem? Dijacó é o nosso refúgio. Aleluia. Nós nascemos, crescemos e com o nosso crescimento, conforme a nossa idade, ela se avança, nós começamos a tomar ciência, a tomarmos consciência das nossas responsabilidades. E durante a nossa vida, no administrar das nossas responsabilidades, se você parar para observar, existem momentos os quais você olha e eles têm a capacidade de roubarem a sua paz. E nós sabemos que paz, paz, não é algo que você compra, paz não é algo que você pode negociar, paz não é algo que você pode fazer uma permuta, paz não é algo que você possa chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, compre ali dois litros de paz, ou dez mil reais de paz. Porque paz é algo intangível, é algo imensurável, e é algo que não é palpável. É algo, podemos dizer, abstrato. Só que quando nós vamos olhar para alguns momentos da nossa vida e para as nossas responsabilidades, nós percebemos que existem momentos os quais verdadeiramente o nosso chão, ele nos é tirado. aonde a impressão que nós temos, a sensação que nós temos, é que o mundo, ele está desabando sobre a nossa cabeça. É que tudo está contrário e que nós, aleluia, perdemos o controle. Talvez você que me assiste aqui nesta noite, você esteja vivendo um momento assim. Talvez a sensação, aleluia, que habite dentro de você, hoje, sábado, último dia da semana, seja essa. De que você perdeu o controle, de que você não pode resolver aquilo que você está vivendo, de que parece que tudo resolveu se levantar contra a sua vida e contra você. Quando nós vivemos um momento assim, aleluia, nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para aquilo que nos cerca, e nós sentimos uma inquietação. E a minha pergunta para você aqui, nesta noite, é, você sabe o que é paz? Você já parou para refletir sobre paz? Eu não estou te chamando para refletir sobre a paz dos outros, a paz do Brasil, a paz da América, a paz da Europa. eu estou te convidando nesta noite a refletir sobre a sua paz, sobre o seu estado de espírito. Porque paz não é não é ausência de turbulência nem de guerra. Paz, aleluia, é serenidade em meio turbulências, em meio guerras, é quando eu sinto a harmonia e tranquilidade, ainda que o mundo esteja desabando sobre mim. Quando nós lemos os livros da Bíblia, nós percebemos que existem livros que eles são complicados, Cristiana Eleotério, eu vi que ela está aqui, um beijo aí, mulher de Deus, que eu admiro o ministério. Nós percebemos que existem livros da Bíblia que nós temos dificuldade para entendermos eles. Mas quando nós chegamos no livro dos Salmos, se você parar para observar a linguagem do livro dos Salmos, é uma linguagem mais simples. Porque na realidade, aleluia, não é Deus falando com o homem, é o homem falando com Deus, falando sobre momentos, falando sobre sentimentos. E eu costumo dizer que existem Salmos que eles são muito lidos, e existem Salmos que eles são os mais lidos. E o Salmo 23, aleluia, minha amiga Cristiana, eu costumo dizer que é um dos Salmos mais lidos. Vez ou outra, nós chegamos em lugares onde nós nos deparamos com alguém pronunciando o versículo de número 10 desse Salmo, que é tais-vos e sabeis que eu sou Deus. Só que quando nós iniciamos a leitura deste Salmo, nós percebemos que o Salmista, ele inicia dizendo que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele não está dizendo que Deus é refúgio dele. O Salmista está dizendo que Deus é o nosso, está no plural. É dele, mas também é meu, é meu, mas também é seu. e o que era que ele queria dizer quando ele usa a palavra refúgio, ele estava dizendo que Deus ele é abrigo. Que você pode se abrigar em Deus em qualquer circunstância, aleluia, ou em qualquer momento da sua vida. Ele diz mais, ele diz, olha, além de você puder se abrigar nele, você pode, porque ele é socorro bem presente nas tribulações. Quando você estiver em um lugar de aperto, Deus, ele é o seu abrigo. Existem pessoas as quais nós só podemos nos abrigar junto delas se nós estivermos bem. porque aqui na terra eu costumo dizer que ou você tem dinheiro ou você tem algo intangível para oferecer para as pessoas e poder se abrigar junto delas. As pessoas ou andam com você porque você pode, ou elas andam com você porque você tem, ou elas andam com você porque você é. Só que eu quero glorificar a Deus aqui nesta noite. Aleluia. Porque Deus, aleluia, para ele estar com uma pessoa, para ele ser abrigo de uma pessoa, não é necessário que ela tenha, não é necessário que ela seja ou não é necessário que ela possa, porque ele é, pode e tem. Deus, ele é diferente de qualquer pessoa que você possa conhecer porque Deus não é gente e Deus é Deus. O salmista está dizendo, olha, quando você estiver vivendo um momento de aperto, lembre-se que Deus é socorro bem presente e que você pode se abrigar nele. Portanto, não temeremos ainda, aleluia, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os mundos se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam e na sua fúria os montes se estremeçam. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo pode ficar descontrolado, que você pode olhar para tudo que te cerca e perceber que está de cabeça para baixo, aleluia, que diante de você, aleluia, você pode se deparar com um cenário caótico e terrível, aleluia, mas que você não esqueça, Edeg Assai, que mesmo que todas essas coisas estejam acontecendo, Deus, ele continua no controle de tudo, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, porque algumas vezes nós vivemos coisas, as quais nós não nos sentimos à vontade, nem para conversar com pessoas as quais nós as rotulamos de melhores amigas, talvez você esteja vivendo um momento difícil, porque a nossa vida é assim, são momentos de vitória, mas momentos de dificuldade, e não há vitória sem dificuldade, talvez você esteja vivendo um momento assim, talvez você tenha olhado para tudo que te cerca, e você tenha percebido, aleluia, que tudo está virado de cabeça para baixo, talvez você tenha olhado para tudo que te cerca, e você tenha percebido que as coisas elas saíram daquilo que você chama ordem natural, e talvez isso tenha te roubado a paz, só que eu vim de Deus te dizer aqui nesta noite, elebe a saia, que por mais que tudo esteja contrário, e que você esteja assustado, assustada, Deus está no controle de toda essa situação, talvez você que me assiste aqui nesta noite, você tenha recebido um diagnóstico terrível de um médico, talvez você que me assiste aqui nesta noite, o teu casamento ele tenha acabado hoje, alguém tenha saído, tenha batido a porta, e tenha te dito, me esqueça, talvez você que me assiste hoje, você tenha recebido, aleluia, alguém, aleluia, você tenha recebido um aviso prévio de trabalho, talvez hoje você tenha ficado diante de uma rescisão, e olhando para tudo que está acontecendo, você tenha, aleluia, se sentido sem chão, parece que o mundo caiu, parece que as lutas, como diz a minha amiga Marlene Ramalho, estão todas em fila, parece que tudo resolveu desabar sobre a sua cabeça, mas escuta uma coisa que eu vou te dizer aqui nesta noite, eleva, sai, rei meu filho, minha filha, a roda gira e a fila anda, aquilo que hoje está embaixo, aquele que permitiu estar embaixo, ele também coloca em cima, talvez, o seu cenário financeiro, ele seja caótico, talvez você tenha olhado para tudo aquilo que você já teve, aleluia, e hoje, o que você consiga mensurar, é tudo aquilo que você perdeu, só que eu vim de Deus te dizer aqui nesta noite, que apesar de tudo isso, todas as coisas, elas estão no controle do seu Deus, será que dá para você entender que se você perdeu o controle ao abasuri, quemenei, e sai, o teu Deus não perdeu, será que dá para você compreender nesta noite, eleva, sai, que tudo pode estar de cabeça para baixo, mas os céus, aleluia, os céus, eles continuam, o céu continua alinhado em perfeito estado de organização, tem gente que Deus parou aqui neste vídeo para dizer, os céus vão começar a agir na terra ao teu favor, será que que você pode compreender isto nesta noite, que eu vim aqui fazer essa live para ser boca de Deus para a sua vida, porque tem gente que me assiste aqui nesta noite, que está no limite, eleva e sai, e sabe o que é que o meu Deus manda te dizer nesta noite, vou agir onde você não espera, vou abrir porta, que você não imaginou, rebassa, que me nem a face, ei, porque esses cinco anos, que você está vivendo de a sai, de adversidade, de nesta noite, vou transformar teu choro em alegria, vou mudar o cenário, você tem adagassure que me negue a sai, tem se sentindo pisado, pisada, igual a tapete, mas estou eu te levantando, eleve adagassure que me negue a sai, porque caminhei contigo dentro de um deserto, mas o momento adagassure que te entrega algo, chegou, há pessoas aqui que estão me assistindo aqui nesta noite, lá maracaná adagassure que me nem que irão contar testemunho, vocês estão entendendo? Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus